E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Deadside. É... Estamos testando aqui, cara. Aí, beleza. Voltou. Eu não sei porquê, que ele tá com um bug. É a segunda vez que eu entrei hoje. Pra... Eu deixei primeiro atualizar, né? Porque eu sabia que tinha uma atualização. Então eu coloquei pra atualizar. E... Ele dá um pau aqui no mouse na hora de mexer, cara. Sei lá porquê. Lag, lag. FPS. Servidor. Ó. Sei lá. E sabe o que eu percebi? Que quando ele tá... Quando ele tá... É... Do jeito que... Nossa. Aí sim, cara. Quando ele tá... Do... Caraca, cara. Tá travando agora, hein? Continuando pra voa assim. Quando ele tá... Ah lá, ó. Muito lagado, mano. Que isso. Os caras já tá comentando aqui do lado. Vocês podem ver aí. Infelizmente... Igual eu venho falando, né, cara? É... Ó. Puta que pariu. Tô travando bastante. Vamos pegar aqui. Beleza. Tá lagado demais, cara. Não abre o bagulho, cara. Tô escutando... Tá tão lagado que eu tô escutando o passo. Aí eu não sei se é... Como é que os caras... Ah, aqui, ó. Ah, cara. Meu ping tá 12. Perto do que a gente jogou... Perto do que a gente jogou aquele dia? Pelo contrário. Tá excelente, cara. Não sei por que que tá... Ah, apesar que, galera, eu tô em outro servidor, viu? Esqueci de comentar esse detalhe. Eu tô em outro servidor. Eu vou... Vou dar um... Opa. Ó. Ó, não tô nem mexendo. Já parei de mexer. Vai ser morte agora, hein? Ô, calma aí, brother. Calma aí, brother. Ei, ei. Calma aí. Calma aí. Calma aí, velho. Vamos trocar ideia, irmão. Calma aí, velho. Deu uma facada nele. Só pra largar a mão de ser tonto. Muito lagado, galera. Eu tô gravando com o microfone novo, tá? O headset novo. O headset também tem um micro, né? Mas eu não tô gravando com o micro. Eu comprei aí um microfone que eu vi em alguns lugares falando dele. Vamos dar um respawn aqui já. E a galera falou muito bem. Um microfone barato. E com a captação excelente. Sem chiado. É claro que não é um... Cara, onde eu morri? Eu morri longe daqui. Deixa eu tentar andar sem arma. Nos vídeos que eu vi, cara, falando desse jogo, os caras achavam... Eu não sei se era porque tinha muito pouco cara. Sei lá. Mas achava... Achava a loot tão fácil, cara. O que é isso aqui? Encontrei? Não. É um buraco de... Desovar. É. Você vê que a gente entrou... Nossa senhora, tá muito lagado, velho. Os caras perguntando como é que muda a câmera, que eu acredito que era o... O mesmo problema que eu tive aqui no começo. E parece que é isso que a gente... Opa, agora sim. Como que eu não tenho? Não tenho lugar? Olha, eu já tinha arma, é isso? Não, calma aí. Joga os puxão. Vamos pegar a arma. Puxão. Vamos pegar a bala disso aqui, né, velho? Não adianta nada eu ter... Eu tenho a pistolinha aqui e não ter arma, né, cara? Deixa eu dar uma olhada se o... Aquela hora eu falei com o cara... Aparentemente está tudo ligado aqui, né? O desgrama tem que virar em português logo, né, cara? Uma puta casa dessa aqui não tem nada, cara. Deixa eu ver, galera. Tentando ver se a câmera muda de novo. Sei lá. Sei que estava com B.O. de câmera e estava... Menos lagado. Rolou, agora sim, cara. Precisava arrumar outra coisa para... Caralho, eu vou deixar a pistola aqui. Fazer o quê? Ah, que não é pistola, né? Tá. Vamos embora. Não sei onde é que eu estou. Cadê? Puta. Vamos... Vamos descer aqui, ó. Em platava. E aí... Está longe. E aí, chegando lá, está um pouco perto da safe zone. Quem sabe a gente não... Caraca, cara. Tem tudo isso aqui. Ping 12, ó. Tem quase 50 player. Puta que pariu. Tem gente pra caramba jogando o game, hein, cara. Nossa, cara. Está lagado demais. Na verdade, você fica parado assim, ó. Você vê que não é o problema do game, ó. É no caminhar que a coisa... Olha lá. Está lagado para vocês também. Não sei se é aqui que responde. Vamos colocar demais. O cara meteu um celular ali, cara. Eu acho que é o servidor, hein, cara. Eu vou... É que agora a gente já começou. Vamos finalizar essa gameplay aqui. Queria dar uma boa... Essa Twitter desse caroço aí. Eu já vi esse cara, hein, velho. Vamos ver, galera. Agora a gente está com... Ah, lá. É o F, ó. Tem que segurar o F, galera. Vixe, F, F6. E agora? Qual que é? É, deve ser o F6 mesmo. Porque o F é o que pega as coisas no chão. Nossa, estou com sede lá. Olha lá, o 88. Tem até eu chegar lá. Apesar que... Ele anda um quilômetro bem, né, cara? Ele corre bastante. Não sei como é que... Tem um botão... Será que é o que ele strafe? É um botão que ele guarda a arma. Eu não lembro qual que é agora. Esse riquinho aí, eu também vi ele jogando já numa gameplay dele. Já agora eu não lembro quem que era. Um lugar excelente para a Sniper me dar um tiro na mente aqui. Tem 50 players, galera. Mas o... O mapa é gigantesco, né, cara? Ah, estamos chegando aqui, ó. Implatava. Ele abre o mapa? Não. Opa. É player. Pelo andar é player. Ele deve ter luteado aqui já. Mas eu vou dar uma olhada. Vai que... Esse cara está reclamando bastante do lag. E está bastante... Esse aqui. Eu vou dar uma carminhice, hein, cara. Meu Deus. Opa. O que é que ele ali? Não consegui ali para pegar o laguio, velho. Puta. Que pariu. Que lag é esse, velho? Então, eu vou dar uma olhada aqui. O cara já tá falando de arrependimento no chat aqui, ó, no canto esquerdo. O cara tá falando de arrependimento no chat aqui, ó, no canto esquerdo, ó, no canto esquerdo. O cara tá falando de arrependimento no chat. Cara, eu falo que é aquele cara que tava na minha frente. Queria conseguir chegar na... Eu queria conseguir chegar na Sefzone sem... Sem morrer. Galera, riu? Rapaz! Caiu? Aconteceu? Crachou? Crachou? Agora eu dou valor, hein? Agora a gente tem... Ainda tá vazada aqui. 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 Calma aí, bro. Calma aí, bro. Calma aí, bro. Calma aí. Ô, bro. Beleza? Vou sair de boa. Beleza, galera. O cara respondeu ali. Opa. Eu não sei se é... Puta que pariu. Vamos vazar, galera. Eu não sei usar a porra da bandagem. Desculpa o palavrão. Pô, caro-bola. Tá, não era isso que eu queria fazer. Vamos dar uma desinfectada aqui, galera. Tá vendo o cara lá, ó? E são dois, cara. Vou dar mais uma... Vamos dar mais uma curada aqui e vamos sair fora. Tamo com o loot mais ou menos. Vamos dar mais uma curada aqui. Ah, uma jaqueta, cara. Beleza. Vamos sair fora agora. Vamos sair. Olha eu falando baixinho. Eu quero ir, galera, aqui agora, ó. Ah, passei Fizone. Puta, vou ter que passar pelos caras? Cara, tem uns caras reclamando bastante aqui no chat. Realmente, tá lagando. Mas ontem a gente jogou, não tava tanto assim, né? Então, eu não sei até que ponto... É o servidor? É o jogo? O que que é? Porque realmente... Puta, que susto... Realmente... Ontem a gente jogou em outro servidor, né? Cara, tamo com o loot até mais ou menos. Pegamos uma mochila. E pra mim começar nesse servidor, eu tive que... Fazer meu carinha de novo, tal. Vamos ver, então, o cara lá. Será que é uma base aqui? O que que é esses pontinhos, hein? Cara, vamos tentar... Puta, esse cara aqui é uma base militar. Caraca, galera. Tô tentando passar de boa. Que eu não quero... A gente tá com... Com um loot bom. Então, eu não queria morrer. Ah, eu tô achando que aqui foi na onde a gente... Não, não é não. Não, achei que era na onde a gente tava tretando com os caras da última vez lá, mas não é não. O cara quase me matou lá, cara. Mas falei pra ele que só tava... Tava de boa. Tava só caçando um loot e ele meteu um suave ali, né? Vazou. É... Até porque eu não atirei nele também, né, cara? O maluco é daqueles caras... Que atira antes de... Parece que agora tá dando... Não, só porque eu falei. Eu ia falar. Parece que agora tá dando uma melhorada, mas... Não vejo diferença. Beleza, chegamos na safe zone. É... Eu vou tentar dar um sair, galera. E depois eu vou conferir se eu volto... Com esses mesmos loot, como é que funciona. Beleza? Não esqueçam de deixar aquele like... Aquele like, compartilhar, se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Eu vou... Ver como é que ficou a gravação aqui com o novo microfone. Fazer um teste. Se ele ficou muito perto, se ele ficou muito longe. Se o áudio ficou muito alto. É... Beleza? Valeu pela força de sempre. É... Deixem aí se estão gostando do jogo ou não. Que aí... Aquele riquinho é o primeiro truto ali, ó. É, cara, hein? Infelizmente... Os caras estão reclamando bastante do game aqui. É triste, né? Mas é isso aí. Hoje a gameplay foi mais de... A gente dá uma volta, dá uma luteada, voltar a conhecer. Eu ainda não vou mexer com construção nem nada. Teria que estar com... Esse aqui tá com um bagulho na ponta lá. Aí sim. Estamos com mochila. Começando com esse bag aqui. Dá pra colocar algumas coisas. É até que mais ou menos. A gente tava sem nada. Vou guardar essa lanterna aqui. E... É isso aí, então, galera. Vou ficando por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Valeu, falou, até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau.